internet boa, agora sim, alô Brasil, olha, esse aqui é o primeiro, não que eu esteja fazendo diferença aqui e tal, eu acho que o Adriano ele me acompanha, porque eu detesto o atraso, é um compromisso geral, e ele aqui antes do horário já tá aqui, não teve problema nenhum, Adriano, prazer enorme com você, prazer enorme. Prazer é meu, Edson Xavier, ligeirinho do rádio, sempre prestigiando aí os amigos, e não é diferente, claro que eu estaria aqui pra esse bate-papo, então, muito obrigado de coração, viu? Ó, eu não sei se você sabe aqui, é o seguinte, nós temos um projeto, criamos um projeto, é gente que tem história, então só entra aqui quem tem história, então você é mais um que tem história, e como tem, duplicidade, duplicidade. Agora, é o seguinte, ô ligeirinho, todo mundo, todo mundo tem a sua história, umas um pouco maiores, outras nem tanto, mas se a gente quiser, a gente consegue trazer um pouquinho da nossa história pra todo mundo, não é? Então, eu fico lisonjeado com o convite, e vamos lá, vamos bater papo, quem quiser fazer pergunta, faça pergunta, você também fique à vontade, estamos aqui pra bater papo de verdade. Já tá bombando aqui, hein? Já tá bombando aqui. Legal, que bom. Aliás, deixa eu até compartilhar aqui, pode falar aí que eu já vou até compartilhar aqui também. Legal, você tá em Bauru, né? Porque antes, fora do ar, a gente falou, aí eu esqueci de clicar aqui, você tá em Bauru, então, ou Piratininga, você foi uma cidade? Isso, é aqui na região de Bauru, uma cidade encostadinha aqui, Piratininga, então eu tô morando por aqui. Você até citou que agora, não é? Hoje é segunda-feira, dia 21, tá chovendo aí, né, em São Paulo. Comecei a chover agora. Eu tô aqui na Zona Leste, eu tô aqui na Zona Leste São Miguel Paulista. Acredito que isso tá chovendo. Então, aí tá chovendo aqui na região de Bauru, aqui essa região de Piratininga, não. Muito calor, muito abafado, mas por aqui não chove, não. Certo. Ô Adriano, antes de mais nada, curiosidade. As pessoas vão perguntar, o que é que você foi fazer em Bauru aí, rapaz? É o sanduíche que você gosta, do Bauru. Também, também, sem dúvida. Então, na verdade, assim, antes, antes de vir pra cá, morava em São Paulo, aí morei quatro anos. Quatro anos eu morei na cidade de Nova Odessa, que fica ali na região de Americana. Então, acabamos indo pra lá, porque a minha esposa, ela trabalhava numa empresa, e essa empresa, a matriz dela era em Nova Odessa. Então, como era perto, perto de São Paulo, e a gente já tinha a ideia de procurar ir pro interior, então, acabamos unindo o útil ao agradável. Como eu trabalho em rádio, eu consegui conciliar, mesmo morando em Nova Odessa, fazendo a transmissão através, né, de forma online, montei um estúdio em casa, e aí consegui fazer essa transmissão, né, pra Rádio 9 de Julho. Ainda fiquei dois anos trabalhando, não nos estúdios da rádio, mas, assim, de forma online, ao vivo. Fiquei dois anos. Então, conciliou, deu tudo certo. Aí veio crise, entra isso, entra aquilo, aí surgiu a oportunidade de estar vindo aqui pra região de Bauru. A minha mãe mora aqui na região, mora em Piratininga. Então, a gente acabou unindo o útil ao agradável, e aí eu vim pra cá. Então, o interior é muito gostoso, não é? E sempre que posso, adoro São Paulo, mas no interior, pra se viver hoje, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. Mas eu amo São Paulo, e sempre que posso, tô indo pra São Paulo. Eu adoro o interior, adoro. Você vê que eu morei, na época aí, lá em Jacareí, São José dos Campos e tal, e cidade interior é diferente, né? Nós que moramos na capital, e você também. Adriano, agora, olha, você sabe que a gente tá... Rádio é improviso, né? Aí você conhece tudo aí. Você já trabalhou de madrugada, de manhã... Você tá na rádio nativa aí, ou cobrindo folga de um colega? Então, na verdade, eu fiz aqui um período de férias, não é? Fiz férias, agora no começo de janeiro, e emendei um pedaço de fevereiro também, cobrindo uma licença paternidade. Então, aos poucos, eles estão conhecendo aí o meu trabalho, não é? E como eles trabalham em rede, então já tem. Já tem um comunicador de manhã e um comunicador à tarde. E aí, em determinados momentos, nessa grade de programação, entra a rede em São Paulo. Então, quando pinta alguma coisa, algumas oportunidades, eles acabaram me chamando. Então, como é algo recente, eu não sou um locutor fixo. Então, fiz apenas esse período aí de férias e a licença maternidade. Aliás, paternidade, perdão. Mas assim que surgiu uma oportunidade, né? Quem sabe? Mas foi uma experiência muito legal. É só uma pena que a gente tá acostumado com rádio AM, e você sabe disso. E no rádio AM, a gente tem mais liberdade pra estar se comunicando, atendendo o ouvinte. Não que a nativa não atenda o ouvinte, atende sim. Mas eu digo assim, naquele momento que o ouvinte pede, bater aquele papo mais descontraído, você fica um pouco mais limitado, mas é uma tendência. E o FM, você sabe que é mais, né? Tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Mas pra mim, foi uma experiência incrível. Grande audiência aqui na região. Foi muito legal, agradeço a toda a equipe lá. Andrino, que legal que você pegou... O seu pai e eu, nós somos da AM. E você também pegou a AM. Não existe, olha... Pode falar, mas o rádio AM, olha, é uma escola. Só quem viveu e tá aí em transição e tal. Mas, enfim. Adriano, é o seguinte, é complicado. Não sei nem como conversar aqui, poxa. Pra falar de uma... Eu, ontem e ontem, fiquei emocionado, porque eu falei assim, pô, preciso chamar a Adriano. E eu falei pra você não usar. Eu passei aqui, tem vários locais aqui. Que, claro, é tudo empreendimento agora. E um dos locais que eu lembro do Rony Cosgas, né? Que já faleceu tal. Do Paulo Sérgio, né? Aí, quando eu falei pro Paulo Sérgio, eu lembro do Altieres Barbeiro. Pra quem não sabe, acho difícil alguém não saber aqui. É o paizão do Adriano e do Altieres Júnior, né? Aliás, onde tá o Altieres Júnior? O Altieres Júnior tá onde, Altieres? Ele tá morando aí na região, na região São Bernardo do Campo, aí na região do ABC Paulista. Agora, muito obrigado pelas lembranças aí. Você realmente me contou, não é? Fora do ar. Exatamente, se eu não me engano, não sei se era esse, mas um dos circos que meu pai fazia muito, era o Circo do Sereleque. Exatamente. Então, existiam os shows, era muito legal, era muito legal. E é bom a gente lembrar. E aí, nessa tendência, já que estamos falando do rádio, aí vem aquela coisa que a gente até conversou sobre isso, que é o programa A Volta do Sucesso, não é? E com muito carinho, esse ano agora, de 2022, se eu não me engano, o programa completa 50 anos de existência. Ele surgiu em 1972, então agora, nesse ano de 2022, 50 anos. O programa ficou parado durante um período em que o meu pai ficou doente, né? Ele tá se cuidando, operou o coração, e ele acabou fazendo aí safena, e aí, a princípio, devido aos problemas de saúde, precisou também fazer hemodiálise. Então, a gente sabe, quem faz hemodiálise acaba ficando mais debilitado. Então, são três vezes por semana que faz a hemodiálise. Então, o dia que faz hemodiálise fica mais debilitado. Nos outros dias, graças a Deus, ele vem reagindo muito bem. Então, tá se cuidando. Mas pra você manter um programa de rádio, mesmo que diário, ou uma vez por semana, o meu pai, hoje, acaba ficando mais complicado, porque tem dia que tá legal, tem dia que não tá tão bem. E aí, eu recebi um convite, olha só que bacana, recebi um convite do Tiago Matheus, radialista, trabalhou muito tempo na Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio, e hoje ele está coordenando artisticamente a Rádio Nova Morada. A Rádio Nova Morada, que é a antiga Rádio Mulher. E, aliás, o meu pai, ele trabalhou na Rádio Mulher, na época, entrou substituindo a Hebe Camargo, que tinha deixado de fazer o programa, e ele entrou na Rádio Mulher pra apresentar lá o programa A Volta do Sucesso. Então, hoje, recebi esse convite do Tiago, ele falou assim, Adriano, eu queria que você fizesse aqui um programa de final de semana. Aí eu falei assim, olha, eu gostaria de fazer sim, mas se eu pudesse fazer o programa A Volta do Sucesso, até como homenagem ao meu pai e aos fãs do programa. Ele falou, puxa, então vem bem acalhar com o que eu quero, porque, realmente, eu tô tentando resgatar aquele rádio mesmo popular, não é? Então, a programação da Nova Morada tá sendo voltada pro público do Rádio AM, que acabou perdendo um pouco. Porque, hoje em dia, nós não temos mais a Rádio Globo. Em São Paulo, não existe mais. E, mesmo ultimamente, não é, ligeirinho? A Rádio Globo, ela não tava mais aquela emissora popular, ela mudou um pouco a programação, e os ouvintes acabaram perdendo um pouco. E a Rádio Capital, que tinha também a sua emissora, uma programação totalmente popular, também acabou mudando. Agora, agora ela resgata, porque tá voltando, a gente sabe disso, tá voltando lá o Eli Correia, tá voltando pra Rádio Capital, e tá voltando também o Paulo Lopes. Então, quem tem a ganhar com isso, tudo, sem dúvida nenhuma, é o público do Rádio AM, sem dúvida. Então, vem aí, na Nova Morada, o programa Volta do Sucesso, e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Príncipe do Rádio. Eu não errei, não. O Altieras era conhecido como Príncipe do Rádio, não é isso? Exatamente. E surgiu da seguinte maneira. Estão chamando você aqui de canal. Pessoal, vocês que estão... Muita gente aqui, só pra não interromper muito aqui a entrevista, pode ficar aqui, que eu vou falar o nome de todo mundo. Eu vou passar pro Adriano aqui ao vivo. E essa entrevista, pra mim, é histórica, porque é duplicidade. Tem histórias. O Altieres... O que ele tá contando aqui, tem coisas que eu não sei. Por exemplo, ele tá contando aqui que o Altieres substituiu a Hebe Camargo. Então, tem coisas que você só sabe aqui, na live do Ligerinho. Legal. Agora você citou. Pode completar. Eu estava conversando com um colega nosso hoje, e ele tava falando exatamente... porque eu falei, olha, vou entrevistar o Adriano. Ele não te conhece pessoalmente, mas ele falou assim, cara, eu lembro do Altieres. Quantos casamentos, quantos noivados namoraram ao som da música que ele tocava, e também daquela música que ficou um sucesso tremendo. Não sei se foi o Olipe que foi gravado. Eu lembro da Julia Graciela, né? Julia Graciela e o Gabino Correia, que são os autores da... Isso. Se Amar é Viver, é isso? Exatamente. O Altieres gravou. Ele foi convidado pra gravar, não foi isso? Foi um tremendo sucesso. Verdade. Então, essa música é de 1981, o ano que eu nasci, em 1981, a música Amar é Viver, que é uma composição, como você citou aí, do Gabino Correia e da Julia Graciela. É uma música declamada, né? Os artistas antigamente, como faziam shows em circo, levavam às vezes outros artistas, e aí eles precisavam de algo mais pra poder ali fazer o seu show, a sua apresentação. E essas músicas vieram num momento importante. Barros de Alencar fez grande sucesso cantando, e aí surgiu um convite pra que meu pai pudesse cantar. Aliás, foi um convite, o Serafim Costa Almeida, ele também é um grande radialista, compositor também, o Serafim pegou uma gravação do meu pai interpretando e mostrou, não me lembro agora exatamente o nome da pessoa que ele mostrou, mas era de uma gravadora, e foi a partir daí que surgiu o convite pra gravar as músicas, e entre elas a música Amar é Viver. Agora, voltando um pouquinho numa outra pergunta que você fez, e você falou o príncipe do rádio, não é? Essa conotação, essa denominação, surgiu quando meu pai apresentava o Francisco Petrônio no Baile da Saudade, a Rádio Record, eu acho que transmitia, não é? O Baile da Saudade, algo nesse sentido. E o meu pai apresentava o Francisco Petrônio ali na Rua da Liberdade, agora me fugiu o nome ali do teatro, acho que é a Casa de Portugal, de Portugal, né? Isso, Casa de Portugal, ali na região da Liberdade. E ele apresentava lá, então quando ele ia, ele chamava e falava assim, e foi agora com vocês, o rei do Baile da Saudade, Francisco Petrônio. E aí quando o Francisco Petrônio entrava, ele falava assim, ah, eu sou o rei do Baile da Saudade, e você é o príncipe do rádio. Então, foi a partir daí que surgiu esse slogan, essa denominação. Adriano, olha só como é. Quando não é combinado, a gente nem saberia. Eu contei já, outro negócio, a gente tem histórias para contar, né? Ali na Rua Japurá 242, é uma rua, ali no Pexiga, vai até a Câmara Municipal. Você sabe que eu fui vizinho, vizinho de casa mesmo, do Francisco Petrônio, e do outro lado era o Jacinto Figueira Júnior. Eu já estava no rádio, mas assim, eu era fã dos dois, e eu sou difícil ser fã de alguém. E aí eu encontrava eles na padaria da Rua Santo Antônio, onde, eu não sei se existe ainda, o Teatro Imprensa, deve existir do Silvio Santos ali. E aquela rua, uma padaria ali, a gente se encontrava ali. O Francisco Petrônio, cabecinha branquinha, o pessoal lá, ele tomava um vinhozinho, o Jacinto era conhaque, e eu cerveja. Dez da noite, toda a gente se encontrava ali. Não é império, ficava ali e tal. E era muito bacana que a gente ficava com cada um contando suas histórias ali. Você lembrou do Francisco Petrônio? Você sabe isso? Citando ainda o Francisco Petrônio, eu me lembro de uma vez, ainda não tinha esse negócio de baixar música pela internet e tal. E eu estava querendo buscar aquela música, O Amor Mais Puro, do Francisco Petrônio. Eu trabalhava com o jornalista Newton Flora, que durante muitos anos trabalhou na Rádio Bandeirantes. Eu trabalhava com o Newton Flora, na Rádio América. E ele tinha um escritório ali na Rua Vergueiro, com a Rua Doutor Pinto Ferraz, ali na esquina, na região da Vila Mariana. E aí eu me lembro que eu consegui um telefone de contato, era contato para show do Francisco Petrônio. E aí eu peguei, liguei, quem atendeu? O próprio Francisco Petrônio. Aí eu falei, puxa, Francisco Petrônio, eu sou filho do Altieres, eu gostaria muito, eu não sei se você tem, eu precisava de uma música, Sua O Amor Mais Puro, que é aquela música que ele fala da mãe, né? Mãe é uma só que a gente tem no mundo. Aí ele falou, puxa, não, eu tenho aqui, eu tenho um CD, eu vou enviar aí para você. Aí eu falei, ah, então tudo bem. Aí passei o endereço e tal, achei que ele ia mandar alguém lá. Quando toca a campainha, quem é que foi lá levar pessoalmente? O próprio Francisco Petrônio. Foi assim, uma emoção, e ele super elegante, tudo, foi muito legal. Aí já que nós estamos citando aqui o Francisco Petrônio, eu aproveitei para lembrar essa passagem também. Que bacana. Bom, um grande abraço para o Tiago Matheus, eu não conheço ele pessoalmente, mas de nome, é um nome forte, é um coordenador, é um jovem ainda, mas olha, tem uma ideia maravilhosa, eu acredito que ele foi contratado por essa inteligência dele, porque eu andei ouvindo no tempo disponível, vou te contar, a programação da rádio, é Nova Morada o nome, é Nova Morada? Exatamente, Nova Morada. Muito boa a programação, e agora a volta do sucesso lá, aí fechou o negócio, hein? Então, quero aproveitar, convidar os amigos então, a estreia, vai ser um programa todos os sábados, a estreia vai ser dia 5 de março, então quem está acompanhando agora, fica o convite, estreia dia 5 de março, na rádio Nova Morada, AM 1260 kHz, em breve também, nessa transição do AM para o FM, na faixa estendida, em breve em 84,3 MHz, mas vamos frisar o que nós temos hoje, que é o AM 1260 kHz, lembrando... Tem aplicativo? Tem, então, lembrando que ela pode ser ouvida através do aplicativo, o pessoal pode baixar, vai aí no seu celular, onde o pessoal costuma baixar o aplicativo, é só escrever lá, Nova Morada, Rádio Nova Morada, não tem erro, e pode também, além do aplicativo, tem o site também, novamoradasp.com.br, e acompanhar também, viu, ligeirinho, nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba rádio, Nova Morada SP, e depois, antes de encerrar, eu lembro o pessoal novamente, hein? A gente vai colocar depois, eu não sei, esse sistema se você conhece, eu estou há pouco tempo nesse aqui, é uma caipira complicada, eu sou um caipira, nato mesmo, então é o seguinte, eu entrei, eu batei um papo, na verdade, meu piloto é ao vivo, aí o Célio Guimarães, o grande nome do rádio, inclusive na Globo, eu não sei se você conheceu ele pessoalmente, mas o nome dele é forte, e ele trabalhou na Globo, mas trabalhou na capital também, na Rayportal, e na capital, o tempo que eu trabalhei nos bastidores, quando tinha a piscina, na época da piscina, que era de junho de 1939, 39, que você trabalhou lá também, aí o que acontece? Ele falou assim, fora do ar, você conhece essa plataforma? Eu falei assim, nunca vi falar, e a partir daí ele falou, olha, você vai se apaixonar por isso, até a transmissão que eu estou falando aqui, o vídeo, ele sai nítido, eu estou falando com você aqui, então é bacana, é uma plataforma legal, estou aproveitando ela, não sei se você conhece, então eu conheço, conheço porque, algumas entrevistas para o site Bastidores do Rádio, eu fiz através desse sistema realmente, muito bom, porque você manda um link através do celular, ou mesmo por e-mail, e você consegue bater um papo, realmente muito bom, esse sistema é muito legal. Maravilha, pessoal, continua aqui, nossa senhora, mas quanta gente, eu vou mandar um recadinho, tem alguém falando aqui, que o príncipe do rádio, é o pai, mas o filho é o galã do rádio, você tem acesso aí ou não, só eu aqui, eu também não sei, você tem acesso aos recados? Tenho, eu tenho aqui, vamos ver aqui, Antônio Oliveira, olá, boa noite amigo, um abraço para o Antônio Oliveira, Adélia Batista dos Santos, olha aqui, oi Dri, boa noite, que legal ver você sendo entrevistado, vejo para você, viu Adélia, vamos ver quem mais aqui, Cláudia Oliveira, boa noite, desejando boa noite, Carmen, Carmen Cavallari, boa noite, ela está até pedindo para chamar ela no zap, depois você vê aí, viu Ligeirinho, Carmen Cavallari, deixou recadinho aí, quem mais aqui, Flávia, Flávia Fabiola, deixou uma piscadinha, Mari Silva, um beijo para Mari Silva, desejando boa noite, Aguinaldo dos Santos, um abração para o Aguinaldo, Julinda Roça, alô Julinda, boa noite para você, Mari Silva, mais uma vez, deixando recadinho, ó, a minha mamãe, Dona Tereza, está por aqui, legal, Aguinaldo, mais uma vez, um abraço, Kleber Brotense, meu amigo radialista, lá de Brotas, ô Kleber, um grande abraço para você também, Giovana, minha filha Giovana também, deixou recadinho por aqui, que legal, a família em peso, prestigiando o que é importante, hein, pelo menos a audiência da família tem, legal, legal, deixa eu ver, Márcio, Márcio de Oliveira está em Nova Venécia, Nova Venécia, um abraço, Ademar Silva, de Joinville, alô Ademar, um abraço para você, legal, é isso, o pessoal que está participando aqui, às vezes as mensagens vão aparecendo rapidamente, acaba não dando para falar o nome de todo mundo, mas de qualquer maneira, muito obrigado a todos que estão aqui curtindo, e o bom da internet hoje, né, Ligerinho, que a pessoa às vezes não vê aqui ao vivo, mas depois ela pode acompanhar a hora que ela quiser o bate-papo também, então isso que é legal. O Adriano tem um jeito igual, a gente gosta de explicar direitinho, depois que essa transmissão ao vivo terminar, automaticamente ela vai para o canal Estação Imprensa no YouTube, e uns trechinhos no Instagram, seguindo aquilo para, inclusive, fazer com que você assista a entrevista toda, porque todas as entrevistas são importantes. Repito, essa aqui é a minha praia, é rádio, então, nós estamos falando do Adriano, a cópia, né, desculpe até nessa questão, mas eu sei que você ama seu pai, né, e o povo tem, o Altieres Barbiero, e eu gostei dessa sua situação. Teve um convite da rádio, mas você, olha, só irei se for para fazer a volta do sucesso, que, claro, obviamente, é uma homenagem ao seu pai, e é isso que eu acho bacana. Eu comentei essa semana, e eu não sei, não vou mudar o mundo, mas eu não entendo o seguinte, eu homenagei as pessoas só quando elas vão embora, tem que ser aqui. O Alcir Franco, outro dia, inclusive o Alcir Franco, está difícil eu entrevistar, porque ele faz live todo dia, fica complicado. Verdade. Eu comentei sobre isso, eu gravei, e mandei para ele, ele falou, olha, Ligero, me chamam de Ligero, eu adorei esse negócio, porque depois que eu morrer, poxa, entendeu? Rolando Bodrim, eu vou dar alguns exemplos aqui, Rolando Bodrim, Moacir Franco, ajuda aí, Adriano, o Alcir... Tem muita gente, tem muita gente que merece ser homenageada, e é como você falou, tem que ser homenageada em vida. É claro que ela é lembrada depois que passa, porque deixa um arquivo muito grande, seja em qual profissão for, a gente está citando aqui mais em termos musicais, ou de rádio, então por isso que eu citei arquivos, mas a pessoa deixa uma história, deixa uma trajetória, mas por que não homenagear e dizer que essa pessoa é importante em vida, e que isso sirva de exemplo, não é, Ligero? Para que as pessoas cheguem aí para o seu pai, para a sua mãe, para quem você gosta, para um amigo de verdade, e diga que gosta, enquanto a pessoa está em vida, porque depois que você vai embora, aí não adianta mais, é claro que a homenagem é sempre válida, mas se possível faça isso em vida, né? Verdade. Adriano, queremos ouvir a volta do sucesso, vai ouvir, é dia 5, é dia 5 que você vai ouvir a volta do sucesso, aos sábados, ao vivo, ao vivo ou não? Você vai fazer um prazer? Ao vivo, ao vivo, não, 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 ao vivo, vou fazer, a ideia é fazer dos estúdios, que eu estou terminando de montar, aqui mesmo, no interior, mas com uma conexão ao vivo, hoje, hoje a tecnologia, dá toda essa liberdade para a gente fazer, não é, por exemplo, esse bate-papo mesmo, é uma prova disso, e a, e a, e a pandemia, a pandemia veio também, justamente para firmar ainda mais, essa conectividade, uma prova, mais uma prova, é o programa do Pedro Bial, lá, entrevistas que ele faz, e a maioria das entrevistas, na época da pandemia, foi aqui através, não é, da internet, e todas as entrevistas muito boas, com qualidade, então, quer dizer, você se preparando, fazendo algo muito bom, onde você consegue, levar música, entretenimento, informação, prestação de serviço, basta querer fazer, e fazer bem feito. Você está falando isso aí, eu e o Reni Luiz, ele até mandou um abraço para você, ele é diretor da Rádio Integração FM, o Reni Luiz, história do rádio também, e a gente estava comentando sobre isso aí, a programação da sempre prestação de serviço, não esquecendo, utilidade pública, e você fazia isso muito bem, na madrugada da Rádio Capital, eu lembro muito bem que você fazia isso, eu lembro exatamente da Rádio Capital, até porque eu ouvi você de madrugada, você fez muito tempo lá, e depois que saiu da madrugada, nunca a audiência foi a mesma, é assim que funciona, mas tudo bem, é o mercado, não estou criticando nada, é a realidade, você pode ver esse negócio de direção, das emissoras, às vezes você coloca lá, alguém que de repente não é do ramo, acontece isso. Eu vou voltar um pouquinho atrás ainda, e duas etapas, dois tempos interessantes, que eu acho que foi, da mesma forma que você está falando da volta do sucesso, eu acho que está em Guinness, esse tipo de programa deve estar no Guinness, é pioneiro, 50 anos, agora tem um detalhe, o Altieres, eu acho que, eu acho que não tenho certeza, ele foi o último comunicador de rádio, aliás, o último jornalista, o último profissional da comunicação, a entrevistar o Paulo Sérgio, não foi isso? Antes dele falecer, não é? Foi isso? No rádio, no rádio sim, porque, eu só não me lembro assim, quantos dias antes, mas a última entrevista no rádio, foi dada ao programa Volta do Sucesso, e, tanto é que assim, num programa de televisão, foi no programa do Bolinha, porque foi saindo dali, que ele acabou indo para um circo, e aí, na saída do programa do Bolinha, houve um, uma briga com uma fã, algo nesse sentido, ele acabou ficando muito nervoso, e aí, quando ele chegou no, no circo, para fazer a apresentação, que ele passou mal, e depois ficou internado, não é? Mas a última entrevista no rádio, sem dúvida nenhuma, foi para o programa Volta do Sucesso, com o Altieres Barbiero, e no qual ele faz uma pergunta, que ele fazia a todos os entrevistados, meu pai sempre fazia uma pergunta, que é a pergunta, você tem medo de morrer? E aí, o Paulo Sérgio responde, ele fala, não sei se tenho, às vezes tenho, às vezes não tenho, hoje, se me pegar hoje, até se fosse, se me pegar hoje, assim, desprevenido, eu acho que eu não, não terei medo, mas, se vier, eu já mais velho, tal, aí eu acho que eu vou ter medo, sim. Então, ele responde mais ou menos, nesse sentido, foi a resposta do Paulo Sérgio, mas no YouTube, as pessoas conseguem encontrar aí, essa entrevista, a última entrevista do Paulo Sérgio. Eu ia completar isso, mas você, como sempre, já tem tudo certinho ali, hoje, eu vejo jovens, jovens, eu não sei se você concorda comigo, porque isso eu vejo no dia a dia, eu acabei de falar agora, por exemplo, essa entrevista que nós estamos aqui ao vivo, ela vai ficar trechinho, em algumas plataformas, em algumas plataformas, redes sociais, por exemplo, Instagram, tem algumas notícias que eu coloco, notícias, aqui pode, aqui a entrevista também, e claro que, se tem um link ali, é para você copiar, quer dizer, no Instagram, é para você copiar mesmo, ou então lá na bio, na bio e tal, você vai lá, só que existe o seguinte, tem algumas pessoas, eu não estou criticando, eu estou falando assim, que o mundo é assim mesmo, eu não estou querendo aqui, mas é assim, fica até engraçado, algumas pessoas, elas perdem mais tempo escrevendo, o que aconteceu, da notícia que eu estou passando ali, do que ela fazer o seguinte, pega ali, tem até um aviso, para você copiar, e ver a notícia que interessa a você toda, as pessoas têm preguiça, de fazer isso, aí hoje, eu até falo isso no rádio, por isso que é assim, às vezes as pessoas gostam de você, também não estou aqui para ser, como outro bicho, alguma coisa assim, mas, para fazer igual, não é Adriano, eu não estaria aqui, então tem que fazer diferente mesmo, que é o jeito que a gente aprendeu no rádio, então as pessoas hoje, pelo menos assim, eu sempre uso esse termo, sem generalizar, as pessoas são muito de manchetes, muito de link, e ela já jornalista, radialista formada pelo Facebook, vê uma manchete, você já se acha informada, não clica o link, por exemplo, vai ouvir uma música lá do Adriano, do Altieres, por exemplo, uma entrevista do Paulo Sérgio, uma entrevista rica, e você frisou bem, no final, todos os entrevistados, você tem medo de morrer? Uma pergunta que, olha, vai para vários, hoje, hoje, por exemplo, todas, tudo isso é atualizado, você falou, agora você vai lá no YouTube, encontra isso, faz um, é muito fácil, hoje é muito fácil, ler é viver, ler é viver. E o interessante, e o interessante dessa, dessa pergunta, não é, o meu pai me conta o seguinte, que ele, sempre entrevistando um artista, então o artista está ali, muitas das entrevistas foram feitas com o artista no auge da sua carreira, não é, e aí, então, aquele auge, a pessoa contando a sua carreira, e tal, e aí, a pergunta final é essa, para o artista voltar à realidade, que um dia, todos nós vamos partir, então o objetivo era isso mesmo, o artista está lá em cima, aí daqui a pouco, agora a pergunta que eu faço para todos os, os nossos entrevistados, você tem medo de morrer? E aí a pessoa parava, para fazer, puxa, se desmontar, né? Exatamente, é para a pessoa, é, ter essa realidade, que apesar do sucesso, um dia, a coisa passa, é uma roda gigante, um dia a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, então é, uma pergunta inteligente, e queira ou não, é uma realidade, aliás, Edson Xavier Ligerinho do rádio, você tem medo de morrer? Caramba, é para pensar, né? Eu não tenho medo não, eu não tenho medo, respondendo assim na lata, eu não tenho medo não, não tenho, olha, mas, você me pegou agora ao vivo, o, 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 você me corrija, antes do rádio, eu li, eu li, não sei se foi até no seu site de repente, faz tempo, que ele era produtor, aí as pessoas perceberam o talento dele, de tal, essa, essa, essa pergunta, por exemplo, foi ele que criou isso aí, ou, foi ele que elaborou isso aí? essa pergunta. A da pergunta? É da pergunta. sim. E ele sempre deixou o finalzinho mesmo, né? Para pegar. Exatamente, é isso aí. Adriano, cafezinho quente, te dou o cafezinho, depois você vai tomar, espera um pouco, eu coloco gelo. A história é a seguinte, o meu pai começou como operador de áudio, isso em Uberlândia, ele nasceu no Paraná, nasceu em Mandaguari, no Paraná, mas ficou muito pouco em Mandaguari, foi criado em Tupã, e aí foi em Tupã que ele acabou conhecendo o rádio e tal, mas começou a trabalhar com 15 anos, quando ele estava em Uberlândia, Minas Gerais. Aí, tudo bem, aí depois em São Paulo ele fez o curso de arte dramática, e aí ele aprendeu ali com radionovela, as interpretações e tudo, e aí ele começou a trabalhar na Rádio São Paulo, que pertencia às emissoras unidas, na qual a Rádio Record também fazia parte. E aí depois, já na Rádio Record, ele foi produtor do Humberto Marçal, e aí o Humberto Marçal acabou recebendo um convite para ir para a Rádio Bandeirantes, e na época o diretor da Rádio Record era o Edson Guerra, e o Edson Guerra, ele chegou para o meu pai e falou assim, ó, Thierry, se você fosse apresentar um programa, que programa você faria? Aí meu pai falou assim, ah, eu apresentaria um programa com músicas do passado, músicas de sucesso, aí o Edson Guerra falou assim, mas e que nome você daria para esse programa? Aí meu pai falou, ah, a volta do sucesso, então você começa segunda-feira, porque o Humberto Marçal está saindo da Rádio, e eu quero então que você faça esse programa. Então, aí surgiu no ano de 1972. A história é mais ou menos essa. Humberto Marçal, ele entrou no lugar do Humberto Marçal, então. Apresentando o programa, exatamente. Ele foi produtor do Humberto Marçal, e aí o Humberto Marçal acabou deixando a emissora, porque ele estava se transferindo para a Rádio Bandeirantes. E aí, então, surgiu essa vaga, então, ao Thierry, você vai fazer o programa. O Edson Guerra, que era diretor na época da Rádio Record, falou assim, então vai fazer o programa. E aí, 50 anos esse ano, é claro que teve aí um período, né, que ele ficou doente e tal, então, mas nesse ano, é o ano, assim, que completaria 50 anos. E se Deus quiser, agora a gente está dando continuidade ao programa Volta do Sucesso. Não sei se mais 20, 30, 40 anos, mas enquanto eu puder fazer o programa, vamos que vamos. É, para quem está fora, você tinha falado antes aqui, é verdade, a imaginação das pessoas, dos ouvintes, claro que ninguém tem a obrigação de saber. É complicado, a gente, porque algumas pessoas imaginam que é só chegar ali na rádio, o microfone, está tudo prontinho, não é complicado. e produção, igual você mesmo está falando deles, que seja o programa... Eu, por exemplo, hoje eu não consigo fazer um programa nem final de semana, estou doente também, né, só que nas articulações. Então, a internet, ela, inclusive, não tem problema nenhum de falar isso. Eu comecei a ter problemas, em uma semana que eu deixei o rádio, uma semana, minha filha que descobriu isso. Eu não percebi, eu estava com tendência à depressão, e foi efetivado isso. Mas eu já estava com esse projeto. Aí o médico, eu fui lá e tal, ele falou, olha, é, pode ser, é, exatamente, você trabalha quanto tempo em rádio? Não parou. Fazer, às vezes, duas rádios, né? Então, mas tudo bem, vamos lá. É, o, um detalhe, agora, o Adriano, que o Adriano é entrevistado, mas não dá para a gente fugir aqui do, do, da Volta do Sucesso, que é você também falando aí sobre a Volta do Sucesso no rádio, né? Uma entrevista que ficou histórica também, né? Foi você entrevistar o Zé Bétio, o grande Zé Bétio. Aliás, tem até um, tem um amigo aqui, lá de Joinville, que ele até citou aqui, o Ademar, Ademar, ele diz aqui, eu vi você entrevistando o Zé Bétio, Ademar de Joinville, e, e bem lembrado, eu, eu só não me recordo exatamente o ano que eu fiz essa entrevista, mas, é, porque até, é, assim, como fato interessante, o meu pai conheceu a minha mãe no bailão do Zé Bétio. Sim. É, e o detalhe, e o detalhe curioso é o seguinte, aí eles começaram a conversar e tal, meu pai era de Mandaguari, e a minha mãe também era de Mandaguari, então aí, aí que surgiu o papo, não é, puxa, mas você é de Mandaguari e tal, e aí começou a conversa e tal, e moravam, moravam na região da Praça da Árvore, em São Paulo, ali, né, região da saúde, Praça da Árvore, e moravam próximos, então, foi aí que surgiu ali, o primeiro bate-papo, então foi através do, do Bailão do Zé Bétio, porque a Rádio Record transmitia, e o meu pai, é que ia lá pra transmitir, o, o Bailão do Zé Bétio pra Rádio Record, então foi através disso, que eles acabaram se conhecendo, mas essa entrevista com o Zé Bétio, foi muito legal, porque ele me recebeu muito bem, sabe, e eu quis realmente, que ele contasse, a verdadeira história dele no rádio, como é que surgiu, como é que tudo aconteceu, e também faço a pergunta pra ele, né, Zé Bétio, você tem medo de morrer? Então é, é bem curioso, quem quiser, vai lá no, no YouTube também, digita lá, entrevista com o Zé Bétio, que vai poder, acompanhar essa e muitas outras, ou então, no próprio site, bastidoresdoradio.com, é um site que eu, é, que eu tenho, poderia estar atualizando muito mais, mas, acaba não, acabo não tendo tanto tempo, mas sempre que possível, eu estou procurando atualizá-lo, mas lá tem também, várias entrevistas, então tem entrevista com ele, Correia, tem com o Zé Bétio, tem com o Paulinho Boa Pessoa, tem, olha, tem muita gente bacana, tem com o Afanásio, o Jazad, então o pessoal do rádio, pode acompanhar lá as entrevistas, está muito legal. O Afanásio na área de policial, que eu fui a porta de policial também, o Afanásio que me deu umas dicas, eu trabalhava, eu não sei se vocês sabem, na época do Alfredo Raimundo, eu trabalhei na Rádio Capital, mas quando você não trabalha no microfone, você não vai ficar fazendo propaganda disso, né, e lá pra mim foi uma escola também, na Rádio Capital, você trabalhou na Rádio Capital, você sabe disso aí, quando eu entrei lá, inclusive, o Alfredo Raimundo, não sei se você pegou essa época do Alfredo Raimundo, infelizmente, eu trabalhei, eu trabalhei na Rádio Capital, quando ela já estava ali na região do Paraíso, ela não estava mais lá na, ela não estava mais ali na Avenida 9 de Julho, ela já tinha mudado para um prédio próprio, ali no Paraíso, ali próximo ao, o Pedro Raimundo, isso é, exatamente, então, e o Rádio Capital, ali foi bacana, porque ele falou, eu não tenho, só que eu não tenho, aqui só tem fera, aí ele falou os nomes lá e tal, aí eu falei, mas quem sou eu, eu quero trabalhar na Rádio, porque eu já tenho, aí ele falou, mas por quê? eu falei assim, eu já faço, eu fazia uns biquinhos lá, eu tenho um primo, inclusive, o Paulinho Maurício, o Paulinho Maurício, ele é seu primo, né, eu não sabia, isso, isso, então, eu tenho um primo, só para completar, em Sorocaba, você que é do Bastidores do Rádio, de repente, você conheceu ele, eu tenho um primo, que na verdade, a esposa dele é minha prima legítima, a Dalva, né, bonitona, tudo, loirona, né, e o pai dela, meu padrinho, já faleceu, e a minha madrinha também, e minhas férias escolares, sempre foi lá, em Sorocaba, Sorocaba, e tem a Rádio Cruzeiro Sul, eu acho que é a mais antiga, se eu não me engano, até hoje, ele trabalha lá, área de esportes, e ele, na verdade, foi ele que me deu um empurrão, porque eu queria apresentar o programa sertanejo, que a gente falava música caipira, rapaz, você conhece a história, mais ou menos, me colocaram tudo em qualquer lugar, esporte, eu não entendia nada de futebol, até hoje, não entendo nada, me colocaram para ser repórter, aí depois, comentarista, eu falei, pô, mas não dá, eu quero ser apresentador de música caipira, e aí ele falou, tem que entrar no esporte, na polícia, para depois você, e é assim mesmo, Adriano, a vida da gente, é verdade, eu acho que, é Lauro Ramos, é Lauro Ramos o nome dele, eu vou mandar, vou mandar, e o legal é que no rádio, eu acho que em todas as produções, é importante a gente conhecer todos os setores, e no rádio, não é diferente, você conhecer a parte da discoteca, a parte da técnica, a operação de uma maneira geral, parte comercial, atendimento aos ouvintes, acho que você tem que conhecer de tudo, em todas as profissões, e no caso aqui, especificamente, a gente falando em rádio, é claro que é importante a gente conhecer também, todas as áreas, para a gente poder entender a situação de cada um, ali no momento de trabalho, então é bacana, e a gente faz rádio, porque a gente gosta, acho que tudo na vida, quando você faz com amor, aquilo que você gosta, é claro que é com o tempo, que vem o reconhecimento, então não é do dia para a noite, a gente sabe que, em todas as profissões, é difícil, você não vai começar a ganhar dinheiro, seja qual for a sua profissão, do dia para a noite, é claro que existem momentos bons, momentos não tão bons, mas, repito, quando a gente faz algo, que a gente gosta, seja em qual área for, a gente vai fazer, pelo menos a gente acorda e diz, olha, não estou ganhando dinheiro, mas pelo menos eu estou fazendo algo, que eu gosto, e aí vem bem a calhar com o que você falou, o lance da depressão, trabalhando e tal, quando você faz aquilo que você gosta, se por exemplo, está aposentado, fulano, ciclano, mas se a pessoa se aposentou, mas continua, ocupando a mente com algo que gosta, ela não vai sentir falta de outra coisa, então é isso que você tem que continuar, que sirva de exemplo para outras pessoas, ocupar a mente com coisas positivas, porque infelizmente hoje, o que mais a gente vê na televisão, nos meios de comunicação mesmo, são notícias que deixam a gente triste, é claro que a gente tem que, a gente tem que saber o que está acontecendo, no mundo, mas a gente poderia levar isso por um lado, o que eu posso fazer para ajudar essa, ou aquela pessoa, então isso tudo traz a positividade, para que a gente possa ter um mundo muito melhor, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Pelo menos no meu caso, por exemplo, isso aqui é um rádio, só que é um rádio com imagem, eu entendo dessa forma, até essa questão aqui, por exemplo, não tem marcado nada, é só o nome de, hoje é internautas, mas a gente falar, porque servem do rádio, o Adriano, o Altieres, o Elico Eito, esse pessoal tudo está limbado, tem na cabeça, é uma coisa maravilhosa, os jovens de hoje, hoje tem escola de radiodifusão, no nosso tempo não tinha, a primeira escola aqui em São Paulo, foi ali na praça, próxima Rádio Globo, ali na praça do Dr. Vila Nova, 228, fui aluno lá, repeti três vezes, não, hoje não tenho vergonha de falar, não, repeti três vezes, é o que você falou agora, eu me achava bambambã, eu comecei a imitar o Luiz Lopes Corrêa, e o César Rosa, acho que você já falou de nome, ele era um dos professores, aí ele falou, olha, você até fala bem, só que é o seguinte, você está imitando agora, eu só não entendi quem é, se é o Gil Gomes ou, ou, o Luiz Lopes Corrêa, Luiz Lopes Corrêa, aí eu fiquei vermelhão, ele falou assim, é o Luiz Lopes Corrêa, falou, você é fã dele, eu falei, eu sou fã dele, ele falou, então, deixa pra lá, você é fã, e usa a sua voz, aí ele inclusive citou, o Gugu Liberato, ele falou, o Gugu Liberato, você conhece? Eu conheço, ele está na Rádio América, se você ouvir, mas ele falou, é claro que é, ele falou, se você ouvir, parece uma voz feminina, e é verdade, o Gugu Liberato, hoje, infelizmente, faleceu, foi o quê? Um dos maiores apresentadores de televisão, na Rádio América, ele trabalhou, trabalhou em várias emissões de rádio, e lá na Rádio América também, um colega seu, o Sérgio Guimarães, estava comentando sobre isso, a Rádio Difusora, eu não sei, aqui é legal, porque é o seguinte, o pessoal, ah, você conhece o Adriano? Não, a gente não conhece tudo, a gente, e aí ele tomou um café, não dá para falar tudo, não é, Adriano? Não dá para falar. Ah, não dá, não dá. E aí, você descobre coisas, por exemplo, agora, particulares dele, do Altieres, e o Sérgio Guimarães não foi diferente, ele falou assim, não, eu não comecei como Rádio América, eu comecei como, mexer nos discos lá, nos discos e tal, e um negócio interessante, que eu vou te contar agora, um pedacinho só, que eu pedi para ele, ele tem uma biblioteca de 3 mil LPs, só LPs, fora os outros discos, Virgem, ele recebia, você lembra do tempo de gravadora? Você recebia, e deixava na rádio com o pessoal para você. Normalmente, os radialistas, eles iam para casa e colocavam lá na Rádio Vitrola, o Sérgio Guimarães, ele falou, não, isso aqui eu vou guardar, veja só, eu acho que é o único que tem, ele tem, inclusive eu pedi para ele gravar alguns vídeos agora, porque ele tem uma página, é um fanpage, ele é do rádio, você sabe que ele está na área de comunicação, só com a empresa dele, e o Brasil todo. Essas 3 mil, esses 3 mil, ele mostrou, BDs, ABBA, a volta do sucesso está toda ali, a volta do sucesso. Legal. José Augusto, coleções, Roberto Carlos, por aí, ele começou como discotecário, e eu brinquei, igual você está falando agora aqui, aqui eu considero o seguinte, gente que tem história e ao mesmo tempo, qual a pauta? É sem pauta, só que eu coloco para tirar um sal, mesmo? É o número 100, é sem pauta. Você tem, quem é que tem em 100 pautas? Você pode ter 99. E até estão, estão me falando aqui o seguinte, eu não, é menos, né, o pessoal fala assim, pô, alguns entrevistados, você está pensando em Faustão, você fica cortando aí e tal. Porém, não é, porque a gente, agora o Adriano está saindo bem, porque o Adriano, ele, ele, ele vai, já pega o, vai se interando aqui, legal, é bom quando é do ramo. Então, só para complementar aqui do Sérgio Guimarães, ele falou, ele mostrou até o plástico, isso aí ele mostrou para mim em chamada, falei, grava em um minuto, depois você faz um live só disso, a Virgínia Barros, que você conhece, ela pegou, ela conhece lá, sabe que ele tem essa coleção, agora todo mundo vai saber. Então, o Mosse Franco, mas assim, é virgem, nunca foi ver. Então, eu acredito que só ele tem isso aí. E eu não sabia, ele tem um lado artístico, de pegar essas madeiras velhas que caem no chão e ele fazer lá um negocinho e tal. Eu estou falando isso para você porque é o seguinte, você tem um site que fala justamente do rádio. Onde está o Sérgio? O Sérgio está lá, não esqueceu o rádio, as coleções estão lá de... Adriano, a programação, você não precisa nem, você está junto, e a pergunta que de repente as pessoas vão fazer, na estreia, em algum desses programas, o Altier vai participar, pelo menos, para dar as boas-vindas? Como é que ele está lá? Sim, sim, vou procurar gravar pelo menos uma chamada, como é estreia, então a gente não sabe, ou uma participação ao vivo por telefone, mas como eu estou, eu vou fazer de um estúdio, como eu falei, aqui do interior, então para não ter problema, eu vou ver se eu consigo gravar uma chamada, alguma coisa nesse sentido. então, assim, vai ter participação, sim, e no programa, vai ter o arquivo A Volta do Sucesso, onde ele tem várias entrevistas com artistas, trechos do programa, onde a gente vai tentar resgatar tudo isso, então, se eu não me engano, vou ver se eu preparo a primeira entrevista, eu quero reeditar um bate-papo que ele teve com Barros e Alencar, inclusive o Ademar, o Ademar aqui lá de Joinville, está perguntando aqui, você conhece, não sei se perguntando ou afirmando, você conheceu Barros e Alencar, Ademar Joinville, pequenininho ainda, tinha o cantor Renan, Renan Guimarães, e o Renan, ele tinha uma música que era do Popeye, quem quer morar no navio do Popeye, para poder navegar, e junto, quando ele cantava, tinham os marinheiros que ele levava, então, tinham os filhos dele, tinha o pessoal lá do prédio onde ele morava, a criançada, e eu e o meu irmão também estávamos ali entre os marinheiros, e entre os programas que nós apresentávamos, que tinha aí a participação do Renan cantando e a gente ia, então, tinha o Barros e Alencar, tinha o programa Darcio Campos, tinha o... enfim, os programas da época, participamos do Viva Noite, com o Gugu, que você citou aí agora, tinha também o Rei Rei, um passo para o sucesso, Carlos Aguiar, então, eram programas que a gente participava, e era muito legal, para mim era tudo novidade, então, até no YouTube mesmo, ou no Facebook, aí o pessoal consegue achar essa participação ali, que eu vou lá, vou correndo ali para perto do Barros e Alencar, e ele ainda pergunta, você deu o recado para o seu pai? Ele pergunta, tem uma hora que ele pergunta, quem que é o filho do Altieres aí e tal? Então, é bem legal, e essa amizade deles também, assim, que foi muito legal, muito bacana, porque naquela época, por exemplo, o Barros, ele fez o seu nome na Rádio Tupi, e quando um radialista gravava uma música, normalmente era só a emissora onde ele trabalhava que tocava as músicas, e na entrevista o Barros e Alencar até cita isso, olha Altieres, eu quero até te agradecer, porque mesmo nós, quando estávamos, porque aí na época eles estavam na mesma emissora, mas mesmo quando eu estava em outra emissora, eu sempre ouvia você tocando as minhas músicas, então, quer dizer, não havia rivalidade, se algo era bom, era para ser tocado, então, que essa rivalidade fique de lado em todos os sentidos, e que o rádio, já que estamos falando do rádio, que nós, como radialistas, possamos ser mais unidos, não é, divulgar um, o trabalho do outro, sem esse negócio de, ah, é meu concorrente, não, somos todos profissionais, sem dúvida nenhuma. Adriano, e a sua, porque você fez, você é bom no gogó, tem gente que aqui não sabe, de repente, você, 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 é, tá indo cantando, em shows, não é porque deu uma paradinha agora, ou então você deu uma parada, porque a gente muda, o tempo, o tempo também, mas você tá indo. Então, na verdade, eu sempre gostei de cantar, tanto é que eu queria ser cantor e não radialista, a minha ideia, no começo, era ser só cantor, mas aí, você gosta daquilo, desde muito pequeno, acompanhando o pai ali nos estúdios de rádio, e aí você vai brincar, você brinca, falando, comunicando e tal, mas sempre gostei de cantar, mas aí, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Capital, era de madrugada, e normalmente, pra você se dedicar a uma carreira musical, normalmente é, é noitada, é você, de madrugada, poder cantar nos bares, e eu não tinha essa possibilidade, porque eu tava ali trabalhando, então, quer dizer, canto por hobby, tinham festas juninas que eu cantava aí em São Paulo, do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que era muito legal, eles me convidavam sempre pra ir cantar, mas aí entrou pandemia, acabou não tendo essas festas, e uma festa ou outra o pessoal me convidava, eu ia, a gente cantava, então, fazia, lógico, um trabalho profissional, mas mais de forma, assim, por um hobby, do que realmente, ah, o Adriano quer ser cantor, não, então eu utilizava o quê? O rádio, pra poder divulgar um pouco das minhas músicas, mas pra poder ter um contato com o ouvinte, então, quando eu tava na Capital mesmo, que eu gravei algumas coisas cantando e tal, a gente fazia os encontros, né, com os ouvintes, eu aproveitava esses encontros pra cantar, e muitas vezes foi lá no Birosca, onde até a gente se encontrou uma vez, né? Não, dos amigos do rádio, foi feito um negócio da amizade com os amigos do rádio, né? Isso, exatamente, foi, foi, então, quer dizer, aí tínhamos lá as apresentações, cantava, levava alguns artistas, os ouvintes se conheciam, era uma maneira dos próprios ouvintes se conhecerem, e eu também poder conhecer os ouvintes, então, era basicamente isso. Agora, almejar essa vontade de ser cantor, não tenho mais, gosto de cantar, se me convidar, a gente combina, a gente vai cantar, mas não tenho mais essa pretensão, não, eu procuro hoje em dia me dedicar mais ao rádio, né, a essa divulgação do trabalho de outros artistas, de poder se comunicar, informar e prestar serviço, então, meu objetivo hoje é esse. Legal. legal. Olha, uma coisa, você falou agora aí daquele, que nós nos encontramos alguns anos atrás para ajudar, inclusive, um colega também, né, lá no, virou-se da Lili Gonçalves, beijão, Lili Gonçalves. Nós estamos ao vivo, mas é o seguinte, ao vivo, vai, para que entenda, o conteúdo todo, então, o Bueno Ferraz, você falou agora, rapaz, se eu não mandar um alô, pedir para você mandar um grande abraço para ele, porque ele está um camarada que sempre está prestigiando os colegas. Verdade, um abração. Meu pai, o Bueno Ferraz, lá em Mogi das Cruzes, né? Verdade, um abraço para o Bueno Ferraz, uma grande pessoa, sensacional figura, quero mandar um grande abraço para ele, ele que organizou aquela época aí, não é? Toda esse, essa ajuda para um colega e os radialistas em peso, acho que a gente podia ter muito mais disso, né? Claro que hoje, em época de pandemia e tal, mas a gente podia ser muito mais unido para a gente poder ajudar realmente quem precisa. Você acabou dando uma dica aí, duas vezes. Dá uma olhadinha, na sua tela aí, dá um lindinho, um recado do Carlos Alberto Espina, e dá uma lindinha. Vê se você encontra aí. Carlos, aqui, aqui, Carlos Alberto Espina, filho de peixe, peixinho é, o pai é um mito, ô Carlos, Carlos Alberto Espina, um grande abraço para você, viu? Legal. Sabe quem é ele? O Carlos Alberto Espina, ele, ele também é do, do rádio, não é? Agora é, agora é, mas ele, é jogador de futebol, teve uma, uma sessão legal, aí, aqueles problemas, joelho, joelho e tal, aí hoje ele não joga mais, mas, como todo. É da região aí de São Miguel, não é? Ele mora na minha rua, cara. Então, não, eu não sabia. Aí que eu quero contar um detalhe, ele me ouvia no rádio, não sabia que, eu morava aqui, eu também não. E ele mora, o vizinho, parei de meia, com a minha irmã, caçula. Você vê que esse mundo é pequeno? Legal, legal. Eu vou pegar para ele morar, e eu vim morar aqui na minha rua, rapaz. E tem um detalhe, quando eu fui, ele é fã, ele é fã de comunicadores de rádio. E esse projeto, quando eu comecei, foi com o Samuel Gonçalves. Eu marquei com o Samuel para ir no sábado. Começou, foi no finalzinho de sábado, me parece. E ele falou para mim, ô, Nigelinho, quando você for, o Samuel, posso ir junto? Falei, pode, você não conhece? Falei, não conheço, conheço de vista e tal. Falei, pô, mas você já trabalhou na Super Rádio, trabalhou em tudo quanto é rádio, mas eu não conheço, tudo bem, agora dá uma olhadinha só. Ele vai rir agora, mas eu vou falar. O Adriano vai ouvir agora e todo mundo aqui vai ouvir. Marcamos, uma live, eu fui lá, o Samuel sabe aquela maravilha de pessoa, e aí ele ofereceu sorvete, eu falei, não posso, porque eu estou cuidando dos dentes, então não posso tomar sorvete. Aí ele, eu tomo um ligeirinho, enxando, colocando no bolso. Mas antes disso, você conhece a Top FM, tem aquele vidrão lá e tal. Quando eu cheguei na portaria, o rapaz falou, o senhor é um ligeirinho, já está, pode subir lá. Sem contar que é o seguinte, eu marquei com ele, com o Espina, duas horas da tarde, um e meio, ele já estava lá na porta. Eu falei, pô, parece até que é locutor de rádio, vai fazer programa. Quando nós subimos, aí o Samuel, faz tempo que eu não vi, ele foi me dar um abraço, o Espina já passou na frente. Aí eu falei, tudo bem, dá um abraço nele primeiro. Aí depois, ele foi um abraçado, e quando eu olhei, estava com os olhos lá, aquele beijando. Olha aí. Ele está chorando. Ele falou, eu sou fã do Samuel. Ele falou, mas não pode beijar na boca. Deve ser essa. Não, ele é fã mesmo do Samuel. Ele não conhecia. Agora, a única coisa que eu vou, que é verdade, é o sorvete. Ele ia guardar no bolso, não dá. Um calor desse aqui, guardar no bolso de sorvete, bom. Mas, enfim, o Espina, ele é um grande amigo meu, está sempre prestigiando. Um abraço. E agora mesmo, ele viajou para o Pantanal, não foi isso? Ele viajou para o Pantanal ontem, ontem, eu não sei nem se está em casa. E ele foi lá, ele responde para uma rádio carioca, né? Mas ele mora aqui na Alba. Ele está com problema de joelho, igual eu tenho e tal, mas, como você bem disse, ele entrou no nosso meio. Todo ex-jogador vira radialista, vira comentarista de futebol. Mas é legal, é legal porque eu acho que assim, é lógico que tem que ter profissionais ali, atuando no rádio, claro que tem. Mas, especificamente no caso do esporte, nada melhor do que quem já jogou futebol para poder comentar. Conhece o ramo? Exatamente. Pessoa que conhece o ramo, é isso aí. Eu acho que a pessoa, quando faz algo bem feito, que faça, que faça, porque a pessoa está se dedicando àquilo. E não é porque, porque às vezes tem pessoa que se forma, tudo, mas não é dedicada àquilo. Então, também não adianta, não adianta ter a formação, mas não se dedicar. Tem pessoa que às vezes não é formada em alguma coisa, mas ama aquilo que faz, conhece muito mais do que outras pessoas. Isso é bacana. Então, eu acho que assim, oportunidade tem que ser dada a quem merece. Isso não há dúvida. Adriano, não vou fazer aquela pergunta não, porque você me fez. Suas palavras finais, olha, um grande abraço para você, meu amigão, para a sua esposa. Quantos filhos você tem? Filhas, não é? É um casal, um casal. Qual o nome deles? Eles participaram. Qual o nome deles? É Giovanna e Rafael. A Giovanna tem 14, 14 anos, e o Rafael 12 anos. Legal. Deus abençoe vocês todos. E a sua esposa, qual o nome dela? Patrícia. Patrícia. Um grande abraço para a Patrícia. Adriano, um prazer enorme conversar com você. Você se dispor a falar com a gente ao vivo. Eu sei que você está aí, trabalhando bastante, e a gente tem que fazer isso mesmo. E claro que tudo tem que cronometrar. Então, muito obrigado. Mesmo porque, quando a gente convida, a gente sempre tem bem, tem aquele negócio, a gente entende, a gente conhece o meio e tal, mas a gente escolhe bem as pessoas que vêm até aqui, indicações também. Então, você é mais um que fica aqui na história, no nosso projeto, está disponível, você que está nos assistindo, não sei qual a data que você está assistindo, mas saiba que o Altieles Barbieiro, ele junto com a família Barbieiro, tem uma história belíssima, linda, e com conteúdo, através do rádio e da música. Então, muito obrigado mesmo. E suas palavras finais, e já faz uma nova chamada aí para a sua estreia. Legal. Bom, ligeirinho, eu quero agradecer de coração o convite, viu? Sempre que precisar, e eu puder, claro que eu estarei aqui para bater papo e falar de rádio. O que precisar, eu estou à disposição. E quero convidar, então, os amigos, para a gente reeditar A Volta do Sucesso. Programa de grande sucesso, na década de 70, 80, 90. E agora, eu tomei a liberdade, liberdade de reeditar esse programa. Então, quero fazer um convite a todos. Programa A Volta do Sucesso, todos os sábados, estreia dia 5, dia 5 de março, na rádio Nova Morada, AM 1260 KHz, em São Paulo, em breve, também, no FM Estendido, 84,3 MHz. Mas, fica o convite, por enquanto, em AM 1260 KHz. Você pode acompanhar, também, no aplicativo, pode baixar o aplicativo da Nova Morada, e pelo site, novamoradasp.com.br, e nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba rádio, Nova Morada SP. E, Jerinho, um abraço para você, a todos aí que acompanharam, de repente, a gente não falou o nome, mas, um abraço, depois eu vou ler mensagem, por mensagem, com muito carinho, tá bom? Legal, só o horário, qual que é o horário? Da 6, é, bem lembrado, bem lembrado, da 6 às 9 da manhã. Então, gente, estreia. Horário bem escolhido, é um horário bom isso aí, horário bom. É, porque o pessoal já vai acordando, vai despertando rumo ao novo dia, vai ouvindo boa música, não é? Então, ó, dia 5 de março, da 6 até as 9 da manhã, na Rádio Nova Morada. Baixa aí no aplicativo, quem tá em São Paulo, vai conseguir ouvir pelo Radinho AM, em 1.260, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Um abração. Alô, Altieres. Alô, Altieres. Deus te abençoe. Saúde. Família Barbeiro. Altieres Júnior, também, a gente pode esquecer, tá bom? Família Barbeiro aí. Deus abençoe. Todo dia, sempre, vocês aí.